Livro dos Monstros, episódio de hoje, Salamandras e Sátiro Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O Livro dos Monstros do D&D 5ª edição apresenta dois tipos de monstros dentro da parte de Salamandras A Serpente de Fogo e a Salamandra, propriamente dita Ambas têm ilustrações diferentes A Serpente de Fogo tem aparência do que o próprio nome diz Uma serpente que não está pegando fogo literalmente, mas ela é toda vermelha e amarelada E ela possui uma espécie de cabelo, mas é como se fossem algumas membranas saindo do corpo dela, se contorcendo Por fim, a cabeça dessa Serpente de Fogo não se assemelha com uma cabeça de cobra Tem uma aparência um pouco mais de dragão Focinho comprido, com a boca aberta e vários dentes pequenininhos sendo exibidos Diferente de uma cobra E a Salamandra lembra a medusa de versões que tem o corpo de cobra Então imagine essa mesma cobra, essa mesma Serpente de Fogo Só que no topo, perto onde haveria a cabeça, há um tronco, dois braços e uma criatura da mesma coloração Amarelada, avermelhada, segurando uma lança Ela também tem orelhas pontudas e uns traços que saem do rosto que lembram bigodes Que vão se contorcendo e subindo para cima da cabeça Vamos então para a descrição Salamandras As salamandras deslizam pelo mar de cinzas do plano elemental do fogo Com suas silhuetas sinuosas e espinhos irregulares fumegando Um calor imenso emana de seus corpos, enquanto seus olhos amarelados Brilham como velas nas cavidades profundamente marcadas de seus rostos beligerantes As salamandras adoram poder e têm prazer em incendiar coisas Fora de seu plano natal, elas vagam entre os restos queimados de árvores carbonizadas Enquanto o fogo da floresta dança a seu redor Ou descem deslizando pelas encostas de vulcões em erupção Para relaxar em fogueiras e poços de magma Caramba! Serpentes de fogo As salamandras nascem de ovos que são esferas de obsidiana ardente De 60 centímetros de diâmetro Quando uma salamandra está pronta para chocar Ela derrete seu caminho através da fina casca do ovo E emerge como uma serpente de fogo Uma serpente de fogo amadurece Tornando-se uma salamandra adulta dentro de um ano Ah, agora faz sentido É a mesma criatura com forma diferente Escravas dos Efrit Muito tempo atrás, os Efrites contrataram os Azers Para construir uma fabulosa cidade de bronze Mas eles fracassaram em sua tentativa de escravizar aquela raça mística Enquanto o trabalho dos Azers terminou Só para fazer uma observação Um Efrit é como se fosse um gênio da lâmpada do fogo Entre aspas E os Azers é como se fossem anões do fogo Continuando aqui Se virando, ao invés Contra as salamandras Os Efrites tiveram mais sorte em estabelecer uma raça escrava A qual eles usam para propagar guerra e destruição pelos planos As salamandras odeiam os Azers Acreditando que se os Efrites tivessem sucesso em dominar aquela raça de artífices elementais As salamandras ainda poderiam estar livres Os Efrites usam a inimizade em sua vantagem Atiçando o ódio das salamandras e colocando-as contra os antigos servos dos Efrites Os Efrites obrigam as salamandras a não servir a nenhum outro mestre Quando os Efrites encontram os salamandras dedicando-se a cultos do mal elemental Eles as matam ao invés de torná-las como escravas Caramba! Nobres autoritárias Embora as salamandras sigam os impulsos destrutivos de sua natureza ardente A escravidão pelos Efrites teve impacto na cultura das salamandras livres Elas governam suas próprias sociedades de acordo com o modelo Efrite No qual as salamandras maiores e mais fortes reivindicam a dominação sobre os menores da raça Conforme as salamandras envelhecem, elas crescem em tamanho e posição Erguendo-se a posições de poder como nobres cruéis entre sua espécie As nobres governam bandos errantes de salamandras Que se movem pelo plano elemental do fogo como nômades do deserto Atacando outras comunidades atrás de tesouros Forjas vivas As salamandras geram um calor intenso e quando elas lutam Suas armas brilham vermelho e queimam os corpos de seus inimigos ao contato Mesmo se aproximar de uma salamandra já é perigoso Já que ela causa bolhas e queimaduras na pele em sua proximidade Esse calor inerente é um trunfo para a perícia das salamandras como ferreiras Claro, né? Permitindo que elas amoleçam e moldem o ferro e aço com suas próprias mãos Caraca, apesar de não serem tão meticulosas quanto os azers As salamandras estão entre os maiores forjadores de todos os planos Criaturas poderosas as invocam como guerreiros Mas outras recorrem às salamandras por suas perícias de forja Ou as aprisionam em forjas ou fornos para gerar calor ilimitado Caraca, muito bom! Apresentando então o bloco de estatísticas da Serpente de Fogo Que é o estágio de evolução inicial da salamandra Ela é um elemental médio de tendência neutro e mal Sua classe armadura é 14, uma armadura natural Pontos de vida 22, ah, é ok Deslocamento 9 metros ou 30 pés Em atributos físicos e mentais Força 12, pouquinho só acima da média Destreza 14, beleza Constituição 11, bem na média ali Inteligência 7, é abaixo da média Sabedoria 10 e Carisma 8 Ela tem também vulnerabilidade a dano de frio Ou seja, ela toma o dobro do dano, se for de frio Em compensação, ela tem resistência a dano de contusão Cortante e perfurante de ataques não mágicos Ou seja, vai receber metade do dano E, obviamente, ela é imune a dano do fogo Em sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros Que é 60 pés E sua percepção passiva é de 10 Idiomas, ela compreende Igna Que é o idioma lá do plano elemental do fogo Mas ela não pode falar É por causa da estrutura do corpo dela Da boca, não tem corda vocal Ali tá se desenvolvendo ainda E seu nível de desafio é 1, 200 pontos de experiência Ela tem um traço de raça Ela tem o corpo ardente Que diz que uma criatura que toque a serpente Ou atinja ela com ataque corpo-a-corpo A 1 metro e meio dela Ou seja, adjacente Sofre 3 ou 1 D6 de dano de fogo Então, teria que estar com uma lança mais comprida Pra esse calor não chegar na mão da pessoa Em ações, ela tem 3 Ataques múltiplos, mordida e cauda Ataques múltiplos Diz que a serpente realiza 2 ataques Um com a sua mordida e um com a sua cauda Então, mordida e cauda são 2 ataques corpo-a-corpo com arma Mais 3 pra atingir Ambos com o mesmo alcance de 1 metro e meio Apenas um alvo Se acertar, também causa o mesmo dano 3 ou 1 D4 mais 1 Só que a mordida vai causar dano perfurante E a cauda, dano de contusão E como ela tá tocando o seu alvo Ela causa mais 1 D6 de dano de fogo Ou 3 de dano de fogo Perfeito Bem simplesinha Por fim, o bloco de estatísticas da salamandra Crescida, adulta, né? Ela passa a ser um elemental grande Caramba! Ocupando ali 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro O mesmo espaço que um ogro, um cavalo ocupam E ela continua com o seu alinhamento de neutro e mal Só que a armadura melhora, indo pra 15 Ainda uma armadura natural Pontos de vida 90 Opa, aí ficou forte Deslocamento, mesma coisa 9 metros ou 30 pés Em atributos, força 18 Aí sim, aí ficou forte Destreza 14, se manteve a mesma Constituição 15 subiu Inteligência 11 Pouquinho acima da média, mas não tem bônus Então tá na média Mas já não tem aquele negativo do 7, né? Sabedoria 10 E carisma 12 Então nenhum atributo negativo Com bônus negativo Ela continua com vulnerabilidade a dano de frio Com resistência a dano de contusão Cortante perfurante de ataques não mágicos Com imunidade a dano de fogo Seus sentidos, visão de escuro de 18 metros E percepção passiva de 10 São os mesmos Idioma continua compreendendo Ignam Mas agora ela, obviamente, pode falar E seu novo desafio é 5 Uau! 1800 pontos de experiência Caramba! Fortinha, fortinha Nos traços, além do corpo ardente Ela tem agora armas ardentes Ela tá aportando uma arma Qualquer arma de metal corpo a corpo Que a salamandra empunhar Causa 3 ou 1 D6 de dano de fogo extra Porque ela tá transferindo o calor do corpo dela pra arma Legal, muito bom E o traço do corpo ardente Apesar de ter a mesma descrição Agora causa um dano maior É mais quente ainda É o dobro Então uma criatura que tocar a salamandra Ou acertá-la com ataque corpo a corpo Dentro de 1 metro e meio Ou seja, se estiver adjacente a ela Vai sofrer 7 ou 2 D6 de dano de fogo E na parte de ações Ela tem ataques múltiplos Um ataque com lança E um ataque com a sua cauda Ataques múltiplos diz que ela pode realizar 2 ataques Um com a lança e um com a cauda Então ela parou de morder Quando ela era menorzinha E agora ela tá usando a lança Então lança e cauda São ambos ataques corpo a corpo No caso a lança pode ser feita também a distância E são consideradas armas Ambas tem mais 7 pra atingir o alvo Só que a lança pode atingir apenas alvos adjacentes Ou seja, 1 metro e meio Ou a lança pode ser arremessada também A uma distância de 6 barra 18 metros Ou 20 barra 60 pés Apenas um alvo Enquanto a cauda Ela pode atingir criaturas até 3 metros Ou seja, 2 quadradinhos 10 pés de distância Se a lança acertar Ela pode causar 11 ou 2 D6 mais 4 de dano perfurante Ou 13, 2 D8 mais 4 Se estiver sendo usada com as duas mãos Mais aquele daninho de 1 D6 ou 3 pontos de fogo Porque ela está passando o calor através da arma Por isso que o calor é um pouquinho menor O dano de fogo é um pouquinho menor Agora, a cauda é o fogo do próprio corpo dela É o calor do corpo dela Então se acertar vai causar 2 D6 mais 4 Ou seja, 11 na média é dano de contusão Mais o 7 ou 2 D6 é dano de fogo Além disso, o alvo é agarrado E tem uma dificuldade de 14 pra poder escapar Até esse agarrão acabar O alvo fica impedido Ou seja, não pode sair do lugar A salamandra pode atingir automaticamente Caramba, o alvo com sua cauda E ela não pode realizar ataques de cauda Contra outros alvos Claro, só tem uma cauda Está ali enrolando o seu inimigo E acertar automaticamente basicamente é Torcer ali a cauda Apertar a cauda e causar mais dano Perfeito Muito bom Chegou o momento da ideia de aventura E a primeira coisa que veio à minha mente foi Os aventureiros são chamados até uma torre De alguém que é mais poderoso E tem acesso aos outros planos Ou tenha mais dinheiro Ou até tenha magia E quando eles chegam lá pra poder Receber a missão A primeira coisa que eles enxergam É que há uma forja ali no canto E essa forja está sendo alimentada por um fogo E esse fogo Na verdade Não é um fogo Feito por um material Que entra em combustão Mas sim Um elemental Do plano do fogo Uma serpente de fogo Ela está ali presa Escravizada Com a premissa de que Ah, essa é uma criatura De outro plano Ela é maligna Se a gente soltar ela Ela vai nos matar Então, já que ela é uma coisa ruim Ela que fica aí sofrendo Servindo de fogo infinito pra mim E aí Os aventureiros não sabem Mas justamente Por causa dessa atitude De ter prendido essa serpente de fogo ali Pode ser que Exista Alguma salamandra Alguém Tentando Montar um plano Pra poder talvez Ou salvar aquela serpente de fogo Ou até Cometer um ato de vingança Por exemplo Porque enquanto a serpente de fogo Não tem uma inteligência tão grande Sete A salamandra Já tem Uma inteligência De um ser humano Então, só aqui nessa parte da aventura Você já consegue Apresentar um pouco Do background da criatura E isso é incrível Essa ideia de Ser uma forja viva É o último tópico Da descrição do livro E aí é claro que Quando acontecer alguma treta É importante Surgir aquela história Dos nobres Autoritárias Que talvez até elas mesmas Estejam fazendo isso Quer dizer O corpo dela Não precisa ser feito Ela não precisa usar o corpo dela Pra fazer isso Porque ela já está transferindo O calor ali pra forja De qualquer forma No entanto Assim que os aventureiros Souberem que As salamandras Também estão escravizando Outras criaturas Até do próprio plano Elemental do fogo Se for o caso Fica aquele ponto De reflexão Será que esse cara Que nos contratou aqui Está fazendo a mesma coisa Do que ela Será que ele é melhor Ou não Enfim É só pra dar uma pitadinha Ali de dúvida Na cabeça dos jogadores E aí A partir desse contato Com a criatura do fogo O que será que está acontecendo Como é que essa criatura Veio parar aqui Porque elas saíram Do plano elemental do fogo E estão dentro do plano elemental Será que elas saíram De algum vulcão Será que onde um vulcão Entrou em erupção Ali abriu uma fenda Entre esses dois planos Será que esse vulcão Vai entrar em erupção De novo Essa fenda vai abrir de novo E aí Outras criaturas vão aparecer E isso é um presságio ruim E aí os aventureiros Têm que fazer alguma coisa Para poder conter Que isso aconteça Como conter Que um vulcão Entre em erupção O que é que está causando A erupção desse vulcão Se era um vulcão Que estava adormecido Há muito tempo E não faria sentido Ele voltar Será que isso está sendo feito De forma proposital Ou será que a erupção Do vulcão É um efeito colateral De uma outra coisa Que esteja acontecendo Talvez no submundo Lá no underground Alguém está fazendo Alguma coisa lá E está atiçando O vulcão E isso talvez seja bom Para quem esteja lá embaixo Mas para quem está lá em cima Não Olha só como que dá Para desenrolar E tudo começou Com uma pequena Salamandrinha Que alguém achou Uma pequena serpente de fogo Que alguém achou Capturou Prendeu E está usando agora De forja infinita Isso pode ser um problema Enfim Essa é apenas Uma ideia Que me passou na cabeça agora Para você tentar Construir alguma aventura Em torno disso Se você tiver As suas ideias Compartilhe no post Desse episódio Se estiver ouvindo Pelo Youtube Onde você puder comentar Até no fórum do RPGenex Tem espaço para isso lá Basta você acessar RPGenex.com.br E clicar no topo Fórum Tá bom? Ah, e também tem um link No post desse episódio Que te leva diretamente Para uma sessão Do fórum Onde você pode escrever Ideias e aventuras Baseadas em monstros No caso A letra S De Salamandra Perfeito? Show! Seja você também Um guerreiro Uma guerreira do bem Para saber mais Acesse Padrim.com.br Barra RPGnext Ou Picpay.me Barra RPGnext Próxima e última criatura Do cast de hoje São os Sátiros Ou em inglês Sater E o livro Tem uma ilustração De uma criatura Parcialmente humanoide Da cintura para cima É humanoide E da cintura para baixo Parece um Cabrito Uma cabra Um boi Vamos lá Ele tem então Patas de animais Com cascos E o calcanhar Ou pelo menos O que seria o calcanhar Igual no cachorro É bem para o alto Virado para trás Depois vem o joelho Essa perna É toda peluda Vai subindo Chega na parte da cintura Vira o tronco De um humanoide Que tem braço e cabeça E o pelo Dá uma diminuída Mas nos braços Que estão para fora Da roupa de couro Tem bastante pelo Ele segura uma flauta Tem uma espécie de Saiote assim Tapando ali as partes íntimas Uma espada longa do lado E a sua cabeça Tem as orelhas Meio pontudinhas E dois chifres Virados para trás Sátiro Os sátiros São fadas Borbulhentas Que brincam Em florestas selvagens Impulsionados Pela curiosidade E hedonismo Em medidas iguais Os sátiros Lembram humanos Atarracados Com a parte De baixo De seus corpos Peludos E com cascos Fendidos Em bodes Ah, bode era a palavra Tantando lembrar Chifres brotam De suas cabeças Variando em tamanho Desde pequenos Tocos Até grandes Espiralados Chifres de carnê Eles geralmente Ostentam barbas Farristas Hedonistas Os sátiros Anseiam pela bebida Mais forte As especiarias Mais perfumadas E as danças Mais estunteantes Um sátiro Se sente faminto Quando ele Não pode se divertir E não irá Medir esforços Para saciar Seus desejos Ele pode sequestrar Um excelente Menestrel Para ouvir Suas canções Adoráveis Entrar furtivamente Em um jardim Bem protegido Para contemplar Um belo rapaz Ou moça Ou se infiltrar Em um palácio Para provar Da melhor comida Do local Os sátiros Não permitem Que nenhuma Festividade Passe por eles Eles participam De todos os feriados Que ouvem falar As civilizações Do mundo Possuem festivais E feriados Suficiente Para justificar Uma celebração Ininterrupta Inebriados Por bebidas E prazer Os sátiros Não dão A mínima Para as consequências Do hedonismo Que incita nos outros Eles deixam Tais criaturas Mistificadas Pelo seu próprio Comportamento Tais farristas Podem ter Que se desculpar Para os seus pais Empregados Familiares Ou amigos Ou amigos Por seu estado Desordeiro E aí Antes De eu encerrar A descrição E entrar Dentro do bloco De estatísticas Do sátiro Tem aqui Um grande papelzinho Uma grande nota Deixado por alguém Que escreveu à mão A seguinte frase Que na verdade Não é bem uma frase É um soneto Como eu vou traduzir Para o português Vai perder um pouco As rimas Mas a informação Vai estar ali Vamos lá Dia e noite Os espíritos Me instigam Eles anseiam Por eras passadas Quando os corações Eram puros Contra toda razão Agora eles parecem Inseguros Eles riem E gritam Entre minhas olheiras Imediatamente Agora incha A minha xícara Não uma Nem duas Mas três vezes Com a aba da jarra Nos lábios Danço Deixe que pixies Invisíveis Joguem seus vestidos De esguelha Enquanto eu O rei carnal Entrego-me Ao meu vício Com os ramos dobrados As árvores partem Enquanto os espartilhos Das nozelas alegres Se desfazem Minha música Os agita Com uma brisa de verão Eles enchem Meu copo vazio Sem prorrogação O sol se torna A lua Se torna o sol Eu passo as horas Como eu quiser E esse foi um trecho De um soneto De um sátiro travesso O sátiro então É uma fada De tamanho médio Caótico E neutro Sua classe de armadura É 14 Uma armadura de couro Pontos de vida 31 E deslocamento 12 metros Olha só que legal 40 pés Em atributos Ele tem Força 12 Pouquinho só acima da média Destreza 16 Aí tá bom Constituição 11 Na média Inteligência 12 Também pouquinho acima da média Sabedoria 10 E carisma 14 Em perícias Ele tem bônus Em atuação De mais 6 Furtividade Mais 5 E percepção Mais 2 Também tem Percepção passiva De 12 E na parte de Omas Ele tem Comum Élfico E silvestre Que legal Seu nível de desafio É meio Ou 100 pontos De experiência Ele tem um traço Chamado resistência A magia O sátiro Possui vantagem Nos testes De resistência Contra magias E outros efeitos Mágicos E na parte de ações Ele tem 3 Cabeçada Espada Curta E arco curto Caramba Todos eles são Ataques Com armas Cabeçada E espada curta São ataques Corpo a corpo E claro que arco Curto é um ataque A distância A cabeçada Tem mais 3 Para atingir Enquanto a espada E o arco Tem mais 5 Ou seja Não tem a proficiência Não tem aquele Bônus De mais 2 E alcança 1 metro e meio Apenas um alvo Se acertar 6 Ou 2 E4 Mais 1 De dano de contusão A espada curta Também é adjacente Apenas um alvo Se acertar 6 Ou 1 D6 Mais 3 De dano perfurante Então na média É o mesmo Mas o dado muda E o arco curto É a mesma coisa Em termos de dano 1 D6 Mais 3 Dano perfurante Assim como a espada curta Só que é um ataque A distância A distância é 24 Barra 96 Metros Ou em pés 80 Barra 320 E para complementar Ou substituir Esse bloco De estatísticas Um pedacinho dele Pelo menos Tem aqui Uma caixinha de texto No livro Que diz uma variação Do sátiro Que é Flauta do sátiro Que inclusive Está ali na ilustração dele Segurando uma flautinha De vários tubinhos De madeira Ou de bambu E essa variação Descreve que Um sátiro Pode carregar Uma flauta de pan A qual ele pode tocar Para criar efeitos mágicos Geralmente apenas um sátiro Em um grupo Carregará tal flauta Se um sátiro Tiver a flauta Ele ganha A seguinte opção De ação adicional Que se chama Flauta de pan Que diz O sátiro toca Sua flauta E escolhe um dos seguintes Efeitos mágicos Pode ser uma Melodia encantadora Uma trilha assustadora Ou uma canção De ninar Então vai Encantar Amedrontar Ou sei lá Fazer dormir Qualquer criatura A até 18 metros Ou 60 pés Do sátiro Que puder ouvir Essa flauta Sendo tocada Deve ser bem sucedida Num teste de resistência De sabedoria Com dificuldade 13 Ou será afetada Como descrito abaixo Outros sátiros E criaturas Que não possam Ser enfeitiçadas Não são afetados Uma criatura afetada Então Pode repetir O teste de resistência No final de cada um Dos turnos dela Terminando o efeito Sobre si Com um sucesso Se o teste de resistência De uma criatura For bem sucedido Ou se o efeito Terminar sobre ela Ela fica imune A essa flauta de pan Pelas próximas 24 horas Então A descrição Desses três efeitos Começando com a Melodia encantadora É A criatura Fica enfeitiçada Pelo sátiro Por um minuto Se o sátiro Ou qualquer um De seus companheiros Ferir a criatura O efeito Nela termina Imediatamente O segundo efeito Que é a trilha Assustadora A criatura Fica amedrontada Por um minuto E por fim A canção de Ninar A criatura Cai no sono E fica inconsciente Por um minuto O efeito termina Se a criatura Sofrer dano Claro Ou se alguém Usar a ação Para sacudir a criatura Até ela acordar Então não adianta Estar do lado gritando Tem que realmente Gastar a ação ali E chacoalhar Para valer Ideia de aventura Como o sátiro É uma criatura Caótica e neutra Então Ele vai se comportar Da forma que for Mais conveniente Para ele Então imagine que Ele esteja lá Fazendo uma agitação Dentro de algum reino Imagine lá O filho de um nobre Ou o filho do rei Ou a filha Que gostam de uma bagunça Uma festa Cheia de gente Bebida Vontade Comida Vontade E quem está Esquentando Esse negócio todo aí É um sátiro E aí O nobre O rei Ou a rainha Chama Esses aventureiros Para poder dar um jeito Nesse sátiro E dar um jeito é Faça ele sumir Faça ele sair fora Vazar E aí É evidente Que quando os aventureiros Entrarem lá Vão ver aquela cena Talvez eles enxerguem O sátiro lá Tocando a flauta Dançando E fazendo aquela zona Instigando a galera A continuar fazendo aquilo Aí os aventureiros Vão tentar conversar Fazer parar E o sátiro Naquela loucura Não dá atenção Ou até Usa a flauta Contra eles E faz um deles dormir Ou até Na verdade não dormir Mas encantar Isso que é legal Fazer Encantar E a hora que ele encanta Aquele aventureiro Aquele aventureiro Se sente Compelido A Curtir a festa Porque ele tá encantado Ou até gostar demais Do sátiro E falar assim Galera Pô Esse cara é demais Vamos aproveitar Como os aventureiros Vão resolver esse problema Será que Na conversa Será que Na agressividade Porque o sátiro Por ser caótico neutro Se precisar ser agressivo Ele vai ser Mas claro que ele não é um desafio Para um grupo de aventureiros De nível 1 Ele é nível meio Ele tá sozinho 4 contra 1 ali Não vai sobrar nada do sátiro Mas como ele Discursa Fala Vários idiomas Ele pode acabar Falando com outras criaturas Ele pode acabar Falando Galera Essa turma aí Chata Veio aí a pedido Do seu pai Da sua mãe Acabar com essa festa aqui Do seu tio Sei lá E vocês vão deixar Sabe E aí pode Arranjar uma treta ali Talvez Tentar entender Sátiro Vamos Vamos saciar Essa sua vontade Hedonista Em outro lugar E ele não Ele quer ficar ali Porque ali que tem comida Música Tem gente Como é que você resolve Esse problema Né E isso tá atrapalhando Tá atrapalhando Talvez o exército Os soldados Alguns estão pensando mais Em querer participar da festa Ou enfim Não sei Ou até o contrário Vamos supor que A ideia dos aventureiros Seja essa Olha Cara Tem um lugar Onde as pessoas estão tristes Elas precisam de você E aí você resolve o problema E resolve outro ao mesmo tempo E de repente Tira o Sátiro dali E leva o Sátiro Pra animar Por exemplo Os acampamentos Das tropas terrestres Que estão se preparando Pra ir pra uma guerra Os caras nem sabem Se vão voltar vivo E aí ele faz uma animação lá E é claro que aí tem que controlar A criatura Porque se todo mundo Encher a cara Não vai dar muito certo O pessoal não vai conseguir Lutar no dia seguinte E aí eu acho que Existe Esse role play De tentar convencer Conversar com o Sátiro Eu acho que daria uma Boa aventura One shot Não precisa nem ter combate Nessa cena toda É claro que depois Se precisar No dia seguinte Pode ter um combate Ali naquela guerra Ou até um conflito Ali momentâneo Que depois é interrompido Pra não causar a morte De ninguém Mas não tem problema Às vezes os guardas Se voltam contra os aventureiros Ou até o próprio Filho Filha De quem está ali Curtindo a festa E não quer que aquilo termine Enfim Pode rolar um conflito físico Que não precisa ir até a morte Mas pode ter um combate Então essa é a minha sugestão De aventura Que veio na minha cabeça agora E compartilhe a sua também E assim eu saio mais um episódio Do Regras do D&D 5E Espero que você tenha gostado Não se esqueça de compartilhar De deixar joinha Like O que tiver de positivo Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira Para mais uma edição fantástica E fazendo uma lembrança aqui Até preparando terreno Para a volta da SKT Da quarta temporada Lá no Tarasco e na Bota Se você não tiver PicPay Instalado no seu celular Você pode instalá-lo É gratuito E se você inserir O código promocional RPG Next Tudo junto Você vai ganhar de volta Os primeiros 10 reais Gastos com cartão de crédito A parte boa é que Você faz uma compra de 10 reais Sei lá Recarreguei o meu celular Por exemplo Se você está usando pré-pago Ou você comprou créditos Para comprar jogos Em algum lugar Esses 10 reais Voltam para você E aí você pode gastar de novo Se você quiser Ou até Se quiser Pode fazer doações Lá nas lives Do RPG Next Quando a gente voltar Fica a dica aí Para a turma E não perca O próximo episódio Onde irei apresentar Os monstros Espantalho Jamais imaginei Que um espantalho Seria um monstro Sombra E o arbusto Errante Beleza? Então um abraço E até o próximo episódio O que é o próximo episódio